Música Pinhalzinho no Oeste de Santa Catarina recebeu nesta quinta-feira, 18 de maio, uma audiência pública para debater o novo ensino médio. O objetivo foi integrar a comunidade regional, tendo por base a portaria do Ministério da Educação, que institui a consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio. O novo ensino médio foi aprovado em 2017, mas começou a ser implementado em toda a rede estadual em 2022. A intenção é a de que ele fosse mais atrativo aos jovens, mas a proposta não tem se concretizado. Na prática, questões como as disciplinas extras, a infraestrutura das escolas, a organização e o tempo de planejamento das aulas e até mesmo a proposta de autonomia estudantil no processo formativo precisam de ajustes. A audiência pública foi aprovada pela Comissão de Educação da Alesc, a partir de um requerimento apresentado pela deputada estadual do PT, Luciane Carminati, a pedido de um grupo de vereadores do município de Pinhalzinho. A gente entendeu que propor uma audiência pública seria a melhor forma de debatermos esse tema, pois estávamos sendo procurados por diversos pais, por alunos, por professores, e a gente vinha, deputada Luciane, ouvindo a angústia desses atores da educação em relação ao novo ensino médio. Para ampliar o debate, foram convidados estudantes, diretores de escolas, representantes de sindicatos, institutos e universidades e outras entidades ligadas à educação. Só que no estado de Santa Catarina, pelos dados do ensino médio na palma da mão, da educação na palma da mão, são 225 mil estudantes. Então, nós estamos falando de um universo gigantesco. O ensino médio que nós queremos, nós vínhamos construído. Nós tínhamos documento. As diretrizes de 2012 já traziam para nós os fundamentos do campo da ciência, da cultura, da tecnologia e do trabalho, da formação humana integrada ou minilateral e do ensino médio integrado. Esse era o nosso processo. E nós fomos interditados por essa legislação que foi imposta como medida provisória e agora criou esse fordúncio total que nós estamos vivendo, infelizmente, e que aparece no relato dos professores. De acordo com a deputada Luciane Carminati, a audiência em Pinhalzinho demonstrou a necessidade de revogação do novo ensino médio para que a proposta possa ser adequada à realidade dos estudantes. Agora nós temos passos a dar e é bem importante que vocês saibam. Como eu citei inicialmente, dia 30 nós teremos a nossa audiência pública estadual, onde todas as regiões serão ouvidas. Nós vamos fazer de forma híbrida. Então vai permitir que, mesmo quem não possa ir até Florianópolis, possa participar. E eu quero pedir aqui aos estudantes, aos pais, aos professores, que ajudem a divulgar a participação nesta audiência. Não é fácil revogar o ensino médio no Congresso Nacional, dado a composição do que nós temos hoje. Vocês estão entendendo? Vai precisar muita mobilização nacional de professor, de estudante, da comunidade que discute o tema. Mas a gente que já é acostumado à luta, o coro já está bem duro, não tem problema, vai ser mais uma luta que nós vamos vencer na mobilização da sociedade brasileira e junto com os estudantes e professores. A gente vai juntar todas as informações do que vieram hoje, todas as falas, né, Fabiana? Isso vai fazer parte de um documento oficial que nós vamos juntar com a audiência estadual e a nossa intenção é que, da audiência estadual, nós tiremos uma comissão que vai levar para Brasília qual é a posição de Santa Catarina sobre o novo ensino médio. Obrigado. Obrigado.